Esse vídeo é uma reflexão a respeito da morte do Kurt Cobain e da Amy Winehouse Eu estava assistindo o documentário Amy na Netflix E faz você pensar, por que essas pessoas se destroem tanto Sendo que tem tudo aquilo que todo mundo, entre aspas, deseja Sucesso, tem um talento, uma voz inimaginável da Amy Winehouse O Kurt Cobain conseguia colocar todos os sentimentos dele na música, nas composições Os dois tinham uma maneira inusitada, nova, de colocar os sentimentos dentro da música Eram idolatrados por milhares de pessoas Tinha o sucesso que você pode imaginar que um ser humano pode alcançar Tinha mais dinheiro do que você pode imaginar E mesmo assim se destroem a ponto de não sobrar nada De se matarem Por que? Porque o ser humano nunca encontra descanso nele mesmo Eu quero que você reflita a respeito dessa frase O ser humano não encontra descanso nele mesmo Quando você é idolatrado por milhares de pessoas, isso é falso Você sabe que é falso Você sabe que as pessoas não te conhecem de verdade Não sabem o que você é O dinheiro, as coisas que você pode obter Tudo está fadado à morte Eu quero que você olhe ao seu redor agora Onde você estiver, olhe ao seu redor O que é que você observa que não está fadado à destruição e à morte? O que é que você observa que é eterno? Nem o próprio sistema solar, nem essa galáxia é eterna Não existe nada que não esteja fadado à destruição E saber disso, saber que é apenas um ser humano É absolutamente Enquanto é idolatrado por milhares de pessoas É absolutamente destruidor E eles entram em uma espiral cada vez maior De autodestruição Porque não encontram paz Não encontram descanso Nada daquilo que eles fazem, que eles compram Que é aquele amor falso que os fãs dão Nada daquilo lhes dá descanso Nem nunca dará As únicas coisas que vão lhe dar descanso Eu lhe digo em verdade Que é o seu núcleo familiar E algo além disso Porque até mesmo o seu núcleo familiar Está fadado à destruição Para mim Cristo é aquilo que me mantém de pé Cristo é aquilo que me sustenta Cristo é aquilo que me dá vontade de viver um outro dia Porque eu sei que a minha vida não será em vão E eu acredito que o maior sucesso que uma pessoa pode ter na vida É honrar Cristo Porque tudo nesta realidade está fadado à destruição Eu sei que uma porrada de pessoas aqui simplesmente me odeiam Eu odeio você Eu acho você um maldito Eu quero lhe matar Eu ouço isso todos os dias Mas é justamente para você que eu estou falando Porque você pode me odiar Você pode me detestar Você pode querer me destruir Mas no momento em que você se sentir destruído Que você se sentir esmigalhado Que você se sentir sentir que a sua vida não tem mais propósito Lembre daquilo que eu disse aqui Cristo Eu peço para que você assista um vídeo que eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo A respeito do Brian Head Que é guitarrista do Korn Ele estava se destruindo cada vez mais Perdeu a esposa A filha dele estava entrando em destruição total Em determinado momento ele encontrou Cristo Veja, eu estou lhe falando a respeito de Cristo Eu não estou lhe falando a respeito de determinada igreja Eu não estou lhe falando a respeito de determinado culto Eu nunca lhe pedi um real Eu estou lhe falando de Cristo Para que ele salve você De você mesmo Estude a história de Cristo com verdade Estude a vida de Cristo com verdade Em argumentos Nos argumentos mais fortes que você encontrar William Lane Craig John Lennox São Tomás de Aquino Santo Agostinho Procure estudar com verdade Porque eu não me interesso Se você aqui é meu seguidor ou não Eu falo para aqueles que realmente estão destruídos E pode ter certeza Não importa o quão forte você seja Não importa o quão machão você seja Em determinado momento A vida vai te destruir e te pôr de joelhos Porque você vai ver que tudo ao seu redor Foi feito para morte e destruição Nesta realidade Mas existe algo além Existe um descanso Que pode estar dentro da sua alma Dentro da sua alma a partir de hoje E esse descanso É o mais importante Eu quero que você veja Com verdade Com seriedade O O testemunho do ex-guitarrista do Korn Aqui na descrição Que é o Brian Head E eu quero que você A partir de agora Largue todas as mulecagens Largue todas as brincadeiras Largue toda a guerrinha de youtubers Largue toda a merda Que te circula Para estudar aquilo A única coisa que realmente importa E se agora você dizer Ah vai tomar no cu Você é um merda Você é um filho da puta Tudo bem Mas se lembre Quando você estiver no fundo do poço Daquilo que eu estou lhe falando agora E saiba Que existe O pai Que te ama Apesar De todas as coisas ruins Que você fez durante toda a sua vida Que ama você Apesar de todos os pecados Que você cometeu Que ama você Apesar de todos os erros Que você vem cometendo até agora E isso é mais importante Do que você gostar de mim E de uma guerrinha de youtubers Que você vê aqui Preste bastante atenção E aí E aí